Na manhã de sábado, dia 3, o proprietário de uma chácara, localizado na linha 182, rua Parnaíba, próximo à Cerâmica União, no bairro Cidade Alta, notou que uma de suas vacas havia sido abatida. O proprietário relatou para a polícia militar que havia se ausentado de sua chácara, porém, ao retornar e conferir os animais, percebeu que uma de suas vacas leiteiras havia sumido. Ao procurar, encontrou apenas os restos do animal, abatido e descarneada. Uma situação que deixou o morador revoltado e assustado, pois, de acordo com as informações, em menos de 30 dias, este foi o segundo animal abatido na mesma linha.